Maria de Jesus tenta descrever o sofrimento dobrado. Como se não bastasse a preocupação com a filha que tem câncer na medula, há quase dois meses enfrenta dificuldade para conseguir fazer o acompanhamento da doença. É uma dor tão grande que a gente pode ficar olhando para ela e dizer meu Deus do céu, se vai acontecer alguma coisa? É um desesperador se a gente saber o que vai fazer. Já é a terceira vez que nossa equipe vem ao Hospital Araújo Jorge mostrar o drama de mais de 50 mães que não conseguem a liberação. O antigo chequinho para exames de sangue e nem mesmo a punção. Procedimentos obrigatórios para o controle da doença. Como que uma pessoa vai tirar um chequinho do hospital que tem tudo, coloca para um lugar que as pessoas não tem treinamento para saber nem o que é isso, não sabe o que é um câncer na medula, não sabe o que é uma medula, não sabe. É uma pessoa totalmente à escura. A punção é um procedimento caro, custa cerca de 3 mil reais. A Débora, filha da Maria de Jesus, já está com três sessões atrasadas. Eu já estou na última fase aí. Do nada pode ir, ele pode voltar. E pode voltar mais forte do que estava na primeira vez. Carolina, que é uma das médicas responsáveis por esses procedimentos no Araújo Jorge, explica o tanto que eles são complexos. São mais ou menos dois anos de tratamento e desses dois anos a gente faz quimioterapia de várias formas e muitas vezes simultâneas. Então tem quimioterapia na veia, quimioterapia no músculo, quimioterapia subcutânea e quimioterapia intratecal, que a gente injeta a quimioterapia direto no espaço licórico, que é onde entra a punção lombar. Além disso, a gente tem que fazer o mielograma, que é um exame que a gente colhe a célula que está lá dentro da medula óssea. É lá que a célula da leucemia está principalmente. E a gente tem que fazer esse exame para ver se a gente está com a leucemia controlada ou não. A falta do tratamento, como reclamam as mães que têm filhos com câncer, pode trazer consequências gravíssimas. A criança corre o risco da leucemia avançar e voltar ou ter alguma repercussão no sistema nervoso central. Ludmila encabeça uma campanha nas redes sociais, pedindo ajuda para que a Secretaria Municipal de Saúde resolva o problema. Nós tratamos no Araújo Jorge e nós não estamos conseguindo chequinhos. Nem as mães que são de Goiânia, muito menos as mães que são do interior de Goiás, que são de outros estados. Até agora nenhuma autoridade se manifestou sobre como resolver esse problema. Não tem nenhuma pessoa aqui tirando chequinhos. Tem uma funcionária montando processo de alto custo. Eu estive lá agora para tentar tirar a punção, porque falaram, ah, está emitindo 100 chequinhos hoje. Corri lá, fui uma das primeiras. Cheguei antes da moça chegar, ela não está emitindo chequinhos, ela está montando processo. E ela falou, você vai ao CAIS. Quando chega no CAIS, eles falam que esse serviço não está sendo liberado, que é o da punção. Fomos até a sala, onde os antigos chequinhos deveriam estar sendo emitidos. A funcionária enviada pela Secretaria Municipal de Saúde ficou atendendo aqui no hospital por cerca de 15 dias. Os procedimentos deveriam ser liberados aqui neste guichê. Só que agora a Secretaria Municipal informou aqui para o Araújo Jorge que não vai mandar mais nenhum servidor. E que a intenção é atender os pacientes no PSF, no setor universitário, que fica a cerca de 20 minutos a pé aqui do hospital. Agora imagina só uma criança com câncer ter que andar a essa distância e ainda não ter a garantia de que vai ter o exame que precisa liberado. Imagina também a situação para quem mora em outra cidade como Assúria. A filha de 4 anos acabou de fazer um transplante de medula. Quando receber alta, os exames de sangue terão que ser feitos toda semana. Normalmente a gente fazia os exames no período da manhã, no dia da consulta, que a médica olhava o hemograma e já avaliava se a criança poderia fazer quimioterapia, se ela precisava tomar sangue, se ela precisava tomar antibiótico, a imunidade abaixa, se precisa internar, se pode ir para casa. Agora a médica está fazendo as coisas meia cega, porque ela não tem, não sei, pelo que a gente fala, a criança está assim, assim, o doutor hoje ela está boa, hoje ela está mais quietinha, porque não está tendo exame. Se ainda resta alguma dúvida da gravidade do problema, talvez essas imagens possam dizer mais. E que a mais doce estrela seja a tua guia, como mãe singela te orientar.